Olá, meus amigos do canal Feitos Fortaleza. Bom, todo domingo tem uma receitinha, certo? Mas a receitinha de hoje, vocês já assistiram o vídeo, né? A receitinha de hoje é uma receitinha, não seria uma receitinha diferente, uma receitinha que talvez muitos de vocês já viram essa receitinha, certo? Em algum lugar. Por que eu digo isso? Porque minha amiguinha, diferente com Elaine, ela fez lá uma polenta recheada, né? Ela também faz umas receitinhas deliciosas e tal. E carinhosamente, diferente com Elaine, desafiou o Feitos Fortaleza para fazer uma receita, se não envolve parecida com a dela, certo? Então, né? Vamos assistir aqui, vai entrar agora um pedacinho do vídeo onde ela me desafia, né? Para fazer esse procedimento, ó, vamos ver se eu consigo tirar aqui uma fatia boa e que não desmonte a minha polenta, ó. Bem separadinho. Vocês estão vendo aí? Olha, o queijo aqui em cima, ó. Tá quente, né? Eu não vou comer agora, vou pôr agora na boca, porque tá muito quente. Agora é que vem o pulo do gato, gente. Prontinho. Eu tô muito feliz com o resultado da minha polenta recheada. Ficou muito bonita, muito saborosa. É claro que aqui nos bastidores eu já comi, né, gente? Vocês viram? Deu pra ver certinho a camada. Se naquela parte do frango ali você queria deixar só branco ou colocar algum recheio mais verde ou de uma outra cor, pra não ficar tão amarelo quanto o polenta, também pode. Mas qual é o pulo do gato? A carta na manga. Eu vou desafiar um amigo. Sabe quem que eu vou desafiar? Fênix, porta aberta. Tá desafiado, amigo. Ele faz receitinha, gente. Por sinal, receitinhas muito boas, tá bom? É profissional, né? Ele tem receita, ele tem mais dois canais, né? Mais três canais. Eu vou deixar aí na descrição o canal do Fênix, porta aberta, tá bom? Pra vocês irem lá e depois ver os vídeos dele, ver o trabalho dele, que é muito excelente. Uma pessoa bem profissional. Então, aí depois também, pra vocês virem o trabalho dele, vai lá pra conferir e ver se ele fez essa receitinha. Com certeza que vai fazer, né? Falou, Fênix, quero ver você fazer nossa polenta recheada, tá? Então é isso, gente. Então, bom, agora nós já assistimos aí um pedacinho do vídeo dela e tal, né? Dos ingredientes que ela usa. Então, polenta recheada, certo? Então, estão aqui os meus ingredientes, né? Que a Diferente Comilene lá mandou, falou que no vídeo dela ela usou o quê? Ela usou carne moída, usou frango, certo? Aqui eu tô adicionando aqui a cebola e o pimentão. O queijo, né? Vamos ocupar queijo. Os nossos temperinhos aqui, tchumichu, tchumichu, pimenta do reino, papita, né? Molho de tomate e aqui, né? Minha amiguinha, diferente com Elaine, usou fubá, certo? Então, polenta, vocês sabem, pode ser feito com fubá ou com polentina. Eu uso polentina porque acho que é mais prático pra mim aqui. Gosto mais, né? Mas o sabor é o mesmo. Se você quiser usar polenta de fubá, também dá, certo? Eu umedeci aqui com água, pessoal. Tem dois pacotinhos. Eu coloquei a água pra, digamos, ela umedecer, certo? E agora nós vamos dar o início no vídeo aqui, entende? Tá certo? Então, vamos cortar uma cebolinha pra fazer o molho da carne, certo? Da nossa carne. Aí, nosso molhinho de carimbuídeo, certo? E eu quero agradecer aqui muito essa amiguinha minha, né? Que, gentilmente, lá no canalzinho dela, citou o nome do meu canal, pessoal. O link do canal dela vai estar na descrição deste vídeo, certo? Aí, carinhosamente, eu sugiro, né? Sugiro que vocês, digamos, dêem uma olhadinha lá no videozinho dela, né? Até mesmo pra fazer a comparação, né? Porque ela me desafiou, né? Então, agora, é... Aí, vamos... Vamos aí... Trabalhar junto, né? Então, eu vou tentar fazer aí, parecido, né? Se não, igual o dela, né? Mas, parecido com o dela lá, né? Certo? E muito gostoso, gente. Que polenta, por si própria, ela já é gostosa, né? Então, se você, de repente, quer fazer uma... Uma polentinha recheada, né? Você pode fazer. Que dá pra você, na hora, saborear ela quente mesmo, já quando ela terminou de fazer. Ou, posteriormente, fritá-la, né? Ok, meus amiguinhos? Vou dar uma pequena aceleradinha no video aqui, pra mim cortar esses... Esses ingredientes que eu vou utilizar, certo? Que é a cebola, o pimentão aqui, certo? E já volto com vocês aí, ok? Cortamos a cebola. Agora, vamos cortar o nosso pimentãozinho aqui. Pessoal, vocês notaram, né? Eu acho que o pessoal já tá... Já tá acostumado comigo, né? Que eu... Sou apaixonado por pimentão, gente. Pimentão é uma coisa muito saudável, gente. Saudável, né? Apesar que o... O colorido lá... O colorido custa uma fortuna, né? O verde até que não, né? Então, nós vamos utilizar, né? Eu tô cortando isso aqui, pessoal, pra fazer o molhinho da carne, né? Não tem como fazer o molhinho da carne se não pôr um pimentãozinho aqui, certo? Então, prontinho. Meus amiguinhos, tá aqui, ó... Frango, né? Dá pra ver que é frango, né? Certo? E, pessoal, esse frango, ele tá meio congeladinho, né? Não chega, tá muito congelado, mas tá meio congelado. Então, eu vou utilizar essa parte do ralador pra... Pra ralar ele, certo? Né? Aí, ó... Porque nós vamos colocar ele na polenda, né? Então, eu vou dar uma raladinha aqui, ó... Né? Nós fazemos o molhinho lá, né? Se você quiser desfiar o frango, ó, pessoal... Vai tranquilo, né? Nossa! Ui, que gelado! Misericórdia! Misericórdia! E isso tem que ralar congelado, né, pessoal? Se não... Ai! Ai, José! Ô, Fênix! Tá ruim a coisa aqui. Aí. Vou deixar esse aqui de um lado, que tá molinho, né? Entendeu? Olha aí, pessoal! Certo? Ó, tá vendo? Então, esse aqui é o frango. O frango, que nós vamos, né... Vamos fazer o molhinho lá. De frango pra nós colocarmos... Então, eu vou ralar mais um tanto aqui. E daí, já mostro pra vocês aí, ok? E aí, meus amiguinhos! Bom, então, eu ralei o frango, né? Ó, se deixa... Ó, tá vendo? Ele fica muito bacaninha. Fica em pedaços... É... Padrão, né? Tudo mesmo, pedacinho padrão, certo? Isso aqui é muito pronto. E aqui os demais ingredientes, né? Então, aqui tá tudo prontinho, certo? Agora, o próximo passo, pessoal, vai ser lá no fogão. Vamos iniciar os molhos lá, antes nós fazermos a polenta, ok? Estamos aqui com os ingredientes aqui, certo? Né? E mais a nossa panela. Então, nós vamos utilizar a metade da cebola, certo, pessoal? Né? Vamos pôr a metade da cebola... Pra nós fazermos aqui o... O tempero do... Da carne moída, né? Certo? Vou dar uma pequena pitadinha nela aí, ó. Certo ou diferente com o Ilane? Vai conferindo aí. Vai vendo aí se eu tô... Tô no caminho certo, né? Isso, ó. Né? Olha aí, amiguinhos. Bom, aqui já está douradinho, certo? Ó, essa cebola está douradinha aqui. Aqui vai, nós estamos trabalhando. E já estou agilizando aqui, pessoal, pra receitinha não ficar muito demorada. Então, lá nós vamos trabalhar o frango e aqui nós vamos trabalhar a carne moída. Aqui já dourou, né? Nós vamos sacar a carne moída aqui dentro, ó. Isso, pra ela dar uma... Uma curadinha aqui, ó. Uma curadinha aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, pessoal, eu já vou começar a colocar os temperos. Aí vai... Essa parte vai mais de vocês aí, certo? Vou colocar uma... Duas. Duas de pimenta aqui, de pimenta do leneiro. Vou colocar um pouquinho de tchumichu. Né? Sabe o... O três dedinho? Isso. Colocamos o três dedinho. E a nossa fábrica. Vou colocar uma colher. Uma colher bem cheia, né? Certo? Pronto. E vamos mexendo aqui, ó. Pra ela pegar... Pra ela pegar o tempero pro completo, né? Aí ela vai apurar um pouquinho aqui, pessoal. Certo? Ó. Enquanto isso, aqui, ó. A nossa... Nossa cebolinha está dourando lá. Nós já vamos colocar o frango lá, certo? Olha aí, pessoal. Vamos colocar a nossa... 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 Nosso frango aqui, ó. Certo? Aí. Então. Olha. Então lá... Lá estamos mexendo o nosso frango, certo? Mexer ele ali, ó. Mexer ele bonitinho. Aqui nós estamos na nossa carne moída. Vai sempre dando uma mexidinha nela aí. Pra ela ficar soltinha, gente. Sabe como é que é? Se quiser carne moída, quando ela está... Congelada, né? A gente compra no mercado lá, às vezes... Já congela pra chegar em casa e não estragar, né? Então ela tem que ficar bem soltinha, porque nós vamos trabalhar ela na... Digamos, como um molho, né? Como recheio. Olha aqui, pessoal. Eu vou colocar na carne moída, eu vou colocar aqui o pimentão. Olha que lindo. Que lindo esse pimentão. Olha aí, ó. Nossa. Imagina só a hora que nós estivermos fazendo a polenta, né? Não dá? Deixa ele apurar aqui, ó. Vai apurar. Agora nós vamos aqui, ó. Vamos dar uma pequena mexidinha no nosso frango aqui, ó. Deixa ele... Deixa ele... Ele fritar, né? Não é fritar, vai dar uma branqueadinha, né? Certo? Aqui já tem uma apurada boa, né, ó. Bem bonito, né, ó. Olha. Agora nós vamos colocar o molho. Vamos colocar todo o molho aqui, ó. Certo? Opa. Isto. Aí, ó. E vamos esperar ele dar uma apuradinha aqui, pessoal. Ele vai dar uma apuradinha. Visando aí, pessoal. Cada um, né, quando estiver reproduzindo essa receita, dá uma... Como é que chama? Uma experimentada, né? É... Contou o sal, né? Aqui, pessoal. Nesse aqui, ó. Nesse aqui, ó. Eu coloquei também o chumichu, a pimenta do reino, a pata, né? Por isso que o franguinho tá amarelinho desse jeito aqui, ó. Então ele vai dar mais uma enxugadinha aqui, ó. Certo? Aí nós vamos... Aí. E agora nós vamos já começar a dar o início da polenta, ok? Eu já tinha colocado aqui a água fria, né? Pra hidratar. E até pra ficar mais fácil de a gente mexer, né? Aí, ó. Ela se dissolve com facilidade, daí, né? No caso, ó. Opa. Quando se hidrata com água fria, aí ele não empelota, né? Certo? Então nós vamos colocar aqui a nossa polentina, né? Se você quiser fazer de fubá... A Helene fez de fubá, certo? Aí você pode fazer de fubá, sem problema, né? É que eu gosto muito de polentina, gente. Certo? Certo? Aí. Olha aí, meus amigos. Bom, a polentina está pronta, né? Nossa. É polentina, né? Certo? Então, vamos dar uma ajeitadinha nela aqui. Isso. E bora lá, agora lá na mesa, lá pra nós montarmos o prato. Pessoal, vamos colocar a polenta aqui, ó. Eu já untei essa forma, né? Com margarina, certo? Deixa ela untadinha, né? Aí, vamos fazer uma pequena... Uma pequena... Uma pequena camada aqui de polenta, né? Certo? Aí. Aí. Vamos dar uma ajeitadinha aqui, ó. É. Aí. Então, você faz uma camada como se estivesse fazendo aí um... Um... Praticamente um bolo, né? Uma camada de polenta. Demos uma acertadinha bacana aqui, né? Isso. 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 Bom, agora, pessoal, o que acontece? Nós vamos pôr aqui a carne moída. A carne... O frango. Vamos pôr o frango aqui, ó. Então, nós vamos pôr o frango aqui, ó. Certo? Fazer essa camadinha de frango. Isso. Olha. Nossa, pessoal, tô me dando água na boca aqui. Dá uma pequena acertadinha, né? Certo? Isso. Pronto. Bom. Ainda vamos? Vamos pôr mais um pouquinho aqui. Vamos fazer as beiradinhas, né? Beiradinha. Dá uma boa acertadinha nele. Vai ficar bonitinho, né? O seu prato depois. No caso, você for desenformar, né, pessoal? Certo? Opa. Quase. Quase. Tá certo, Elayne? Vamos lá. Ó o diferente com a Elayne. Acertei aqui o meu franguinho, né? Isso. Pronto. Ó. Agora o frango aqui já foi, certo? Agora, vamos lá de volta com a polenta. Certo? Vamos com a polenta aqui. Isso. Aí. Vamos dar uma pequena acertadinha aqui, ó. Opa. Pera aí. Tá quente? Tá quente, José? Está pelando. Hum. Pior... O problema é... É água na boca, né? Imagina, tá sumindo esse cheiro aqui Eu tô extasiado Aqui, trabalha com as duas colheres aqui Com duas colheres você trabalha bem aqui O negócio é nós cobrimos todinha Essa segunda camada Aí Nossa mãe Depois se cortar aí Se comer quente É do jeitinho que tá aqui Se for deixar esfriar Ela vai endurecer Aí tu corta as fatias Mais um creuzinho aqui nesse cantinho Certo Aí Agora pessoal Nós vamos para o nosso Nosso queijinho Olha Então nós vamos pôr aqui Isso Aqui Vamos pôr nessas folhinhas Você pode A Irane lá no caso Usou o queijo ralado O parmesão ralado Eu aqui Daí não tinha Ralado lá E eu tinha queijo já Em casa Desse Desse de fatia Mas tudo bem É de dar A mesma Mesmo sabor Isso Tá ficando bom Tá ficando bom Isso Bom Fizemos essa camadinha de queijo Pessoal Certo Ficou aqui É Agora nós vamos pôr aqui Uma Mais uma camadinha aqui Ó Da nossa carninha moída Certo Aqui ó Dá uma Uma sujadinha aqui Uh Isso Tá Essa polenta aqui tem que ficar No mínimo Parecida com a da Irane lá Não pode Não pode ficar nem Não pode ficar Vai pior Deus o livre Que eu fui desafiado Aí pelo canal Diferente com a Irane Porque a Irane é diferente Né Ela faz lá As receitinhas dela lá Saborosinha Né Depois pessoal Link do canal da Irane Aí Nesse vídeo aqui Né Na polenta lá da Irane Olha pessoal Bonito Tá pegando E bonito E o perfume Não sei quem Deu risada Esse dia que eu falei De perfume Né Ele falou Mas e comida Tem perfume Eu falei Tem Tem aroma Tem saborizante Né Ó O cheiro Que a gente sente Aqui Pessoal É Fenomenal Aí ó É Bem bonito Aqui Opa Isso E lá vai Nós de volta Aqui pessoal Lá vai nós De volta Aqui Com o nosso Com o nosso Poinho de Queijo Tá Isso aqui é quase Uma É quase Como é que chama Como é que chama O negócio lá É É uma lasanha Quase que uma lasanha De polenta Já viu essa Lasanha de polenta Porque a coisa aqui Tá Tá Saboroso Listo Pessoal Pessoal Eu quero depois Comer bem Saboroso Essa 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 polentinha Aqui Gente Opa Rasgou o queijinho Aqui Rasgou Não tá mal Vai sim Não tem problema Listo E aqui Aqui Vamos pôr um Um aqui Opa Vamos rasgar aqui Para o meio Para não ficar sem Aqui né Isto E aqui Beleza meus amiguinhos Agora nós colocamos O restante da polenta Aqui em cima Certo Ela Já tá Já tá Ficando durinha Mas não tem problema Não tem problema Isto Por isso que eu gosto da poletina Se fosse fubá Já dava problema Isto Aí Agora tu vai ajeitando Aí pessoal Aqui é Esse aqui Que nem de coração Decoração de Decoração de De bolo Pessoal Vou dar uma ajeitadinha Aqui já Terminando Já Já mostro pra vocês Aí Eu dei uma aparelhada Na polenta Certo A gente colocou aqui Coloquei margarina Deu uma passadinha de margarina Para alisar bem ela A gente colocou um queijinho Aqui por cima Certo E ele ficou aí Bacana Deixa eu ver Se eu levanto aqui Vocês vejam as bordas Se vocês olharem as bordas Vão ver que tem as camadas Ele tá recheado Certo Então agora Ele vai pro forno Lá pra dar uma Uma estabilizada Certo Fica bem bonito Aí dá pra nós deixarmos No forno Pra ele juntar tudo Aquecer tudo junto Derreter as camadas Certo E depois a gente Comer quente mesmo Ou Depois Tira do forno Deixa esfriar Que daí a gente corta As fatiazinhas Que fica muito gostoso Tá bom galerinha Então Eu vou ver com vocês Como é que vai ficar Certo Diferente Cuilaine Aqui está Minha polenta Recheada Que Parecida com a tua Mas não é a tua Essa é a minha Mesmo E vou colocar no forno Pra nós ver Como é que fica Dá uma pequena Aquecidinha lá Certo Opa 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 Passando Ó Beleza Então Então Meus amiguinhos Vamos tirar Nossa polentinha De lá Yes Vamos tirar A nossa polentinha De lá Jesus Venha nega Jesus Ui Escapou Aqui A paz Do céu Escapou O negócio Aqui Ah Ah Meu Deus Quase que derrubou Tudo do forno Ó Ó Depois Caiu Caiu A trimpinha Do forno Tá aí Ó Tá aí Nossa polentinha Recheadinha Meus amiguinhos É o seguinte Então Essa polentinha Recheada Que nem até A Elaine Disse lá Ela pode ser Degustada De duas maneiras Uma que eu coloquei No forno Agora Ela tá quentinha Que a gente Acabou de fazer Então ela tá Integrada Então ela tá Molinha Certo Então eu vou comer Um pedacinho Pra vocês aqui Verem ela Molinha Certo E depois Ela vai esfriar E daí a gente Pode cortar As fatiazinhas Até pra fritar Ou Aquecer ela Em fatiazinhas Certo Então bora Lá dar uma Aqui Ó Como é que faz isso Meu Deus Como é que faz isso Aqui ó Olha Ó Aqui Isso Aqui Vamos tirar ela Nesse estilo Aqui ó Isso Opa Ixi Ó Olha Aí Deixa que ela Ela solta Aqui no meu No meu pratinho Aqui beleza Vamos cortar Mais um pedacinho Aqui ó Então ela tá Molinha né Certo Mas ela vai Não ela esfriar Ela vai Ela vai virar Uma fatia né Opa Isso Acertou Vamos tirar aqui Esse recheio né Aí Nossa Mãe do céu Isso tá Tá degustante Rapazes Rapazes Céu Hum Hum Já vou precisar Aqui Ora Pessoal Dá Deixa eu virar Aqui ó Olha só Aqui pessoal Ó Dá uma olhadinha Aqui ó Olha o recheio Dela ó Então ela é assim Agora Ela tá soltinha Ela tá se misturando né Mas a hora que Que nós É Que ela esfriar Gente do céu Olha Hum Mister recorde Me poupe Me poupe Me poupe Gente Ó Ó Hum Olha Gente Ele dá água na boca Pessoal Dá uma chegadinha Aqui né Olha Olha aqui ó Hum Hum Meu Deus do céu Muito bom Elaine 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 Eu já tinha feito Uma no canal Mas essa aqui Ficou melhor Essa ficou mais gostosa Que aquela uma lá Nossa Hum Gente O queijo O molhinho de queijo O queijo Com o molhinho Do Da 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 carne moída Hum Deixa eu pegar aqui A parte do frango Ó Deixa eu pegar a parte Do frango Aqui ó Deixa eu sofrer Um pouco aqui ó Opa Ó Como ele tem queijo Ele tá esticando Ó Nossa Nossa mãe Gente Isso aqui é forte Um pedacinho Uns pedacinhos É uma refeição É um pedacinho Estou na estreia Não pode comer muito Mas Não pode comer muito Mas pode comer Esse tantinho aqui Nossa Hum 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 Claro que eu tô comendo Só polenta Imagina se comer outra coisa Junto Um acompanhamentozinho Ó Olha pessoal Olha pessoal Nossa Mas isso ficou Ficou Bom Polenta já é bom E com molhinho de carne E um molhinho E um franguinho Daquela Daquela maneira Que nós fizemos Hum Ó Esqueci até da minha pimenta Aqui gente Nem minha pimenta Hoje eu não coloquei Certo Pessoal Tá gostoso Né É Esse aqui é um vídeo Reagindo ao vídeo Da Diferente com Elaine Uma amiguinha minha Do canal Uma pessoa maravilhosa Que faz umas receitinhas Saborosas Né E ela carinhosamente Citou o nome do meu canal No canal dela Né Então ela fez essa polenta Né Não essa aqui Ela fez a dela Né E falou Fênix Te desafia fazer uma Né Eu não desenformei a minha Porque ela está Quente E tal Né Mas depois vai dar Para nós cortar as fatias Quando ela esfriar Né E quero dizer para você Elaine Que é um prazer imenso Ser seu amigo Né Espero que Deus te abençoe Muito no seu canal Né Espero que Deus ilumine As suas receitas Seus alimentos Que você produz Os conteúdos No meu canal Né Da mesma maneira Que eu sou apaixonado Por cozinha Por culinária Né E eu sei que você também é Então muito obrigado Do fundo do meu coração E é um prazer assim Enorme 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 Né Saber que o meu conteúdo Chegou até você E que despertou essa atenção De você fazer uma receita E me desafiar Né Estaremos sempre juntos Né Seremos sempre amigos E eu quero Do fundo do meu coração Te agradecer Te agradecer muito Né E dizer pra você Que você Deixa a nota Deixa a nota Aí no 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 chat No No chat Né Deixa a minha notinha Aí Dá um No mínimo Um cinco Né Né Que atua Você Desinformou Coisa A minha Não Desinformei Né Mas acho que um cinco Uma nota cinco Assim não dá pra dar Né Tá certo E obrigado aos demais amigos Que me acompanham no canal Que estão sempre comigo Né Com um abração Do Fênix Porta aberta Né Receita Né E muito obrigado Do fundo do meu coração Aos membros A todo o pessoal Que chegou Que está chegando Né E que faz parte Do Raul Dos meus amigos Tá bom meus amigos Até o próximo vídeo Se Deus quiser Beijos Vou comer esse pedacinho Hum Olá amiguinhos Então Ó Primeira camada Segunda camada Frango e a carne menina Certo Agora ela já está fria Né Nós já comemos Uma metade Certo Agora vou cortar aqui A fatiazinha Ó Ó Né Vou cortar uma fatiazinha Aqui ó Né Que ela está fria Então Opa Aqui ó Né Aqui Opa Olha Certo Então é É isso né Certo Então Ela ficou Quando ela fica fria Você pode cortar Os pedacinhos Certo Fica bem Gostoso Tá certo De ler É É Diferente com a Elane Né Eu só não desenformei Porque daí dá pra cortar Na própria travessa Beleza Galerinha Fortes abraços Fui Tá certo Tchau Tchau E aí A CIDADE NO BRASIL